Conheça todos os dons extraordinários que tinha Maria Milza, a mãezinha, a mística baiana, que possuía todos os dons do Espírito Santo, retirado do livro do padre Gabriel Vilaverde, o livro Maria Milza, Milagres e Mistério, no Sertão da Bahia. Maria Milza, que tinha como nome Maria Milza Santos Fonseca, mas era conhecida como Mãezinha, que nasceu no Sertão Baiano, num município chamado Itaberaba, no povoado de Alagoas, no dia 15 de agosto de 1923. Agora vamos ver cada um dos dons. Ela que tinha o dom da bilocação, o dom da cura, o dom da ciência, o dom de sinais. O dom da profecia, o dom dos milagres. Quantos e quantos dons, quantas e quantas graças aqui no nosso país e devemos conhecer e divulgar mais. Maria Milza, a mãezinha, que mais do que esses dons, tem um convite à santidade para cada um de nós. Vamos ver. Vamos começar então pelo dom da bilocação. Uma senhora de São Paulo, que nunca ouviu falar da mãezinha, decidiu se batizar numa igreja evangélica. Ao entrar na piscina, viu uma senhora morena, com um véu, perguntando, Por que você vai fazer isto? Dali em diante, ela caiu em depressão. Certa noite, sonhou com a mesma mulher e perguntou, Quem é você? Eu sou a mãezinha de Alagoas, da Bahia. Mais que depressa, ela tomou o destino de Alagoas. E ao chegar na capelinha do povoado, encontrou Maria Milza rezando no altar com os romeiros. Começou a chorar e a gritar, Foi ela! Foi ela! Foi ela que o vi na água! Ela ficou curada e voltou para a igreja católica. Vamos ver agora o dom de cura. Uma senhora levou seu filho paralítico para Alagoas. Mãezinha olha e diz, Ele vai ficar bom, vai casar, ter filhos, vai ser muito inteligente. Resultado, o rapaz foi curado. O rapaz voltou a andar, o paralítico voltou a andar. Que cura! Se casou, teve filhos e hoje trabalha como fotógrafo, carpinteiro, artesão, costureiro, pedreiro e ainda faz sacrários. Ele é amigo do padre Gabriel. Vamos para o terceiro dom, o dom da ciência. Um padre foi conhecer Maria Milza, sem usar os trajes clericais. Ficou no meio dos romeiros. Maria Milza falou do altar, Viva Nossa Senhora! Tem um sacerdote no nosso meio. E eu vou mostrar para vocês. Saiu caminhando pela multidão até chegar no padre. E ainda disse, Ele já viu Jesus na hóstia. Quem contou essa história foi o sacerdote para o padre Gabriel Vilaverde. Vamos ver mais um dom que Maria Milza tinha. O dom de sinais. Ela sempre pedia sinais a Deus e era atendida. Certa vez, um rapaz, capixaba, foi visitá-la. E surgiu no céu uma nuvem com o formato de Nossa Senhora Aparecida. Ela disse, Veja lá a sua madrinha na nuvem. Ele me revelou que foi batizado, tendo Nossa Senhora Aparecida no lugar de madrinha. Continuando mais uma história. Certa vez, um padre disse a ela que não jogasse água benta nas pessoas. Ela disse, Tu és um sacerdote. Eu tenho que obedecer. Mas Nossa Senhora vai mandar uma chuva de água benta para os romeiros. E no mesmo instante, a chuva inesperada caiu. Vamos ver agora o dom da profecia que a mãezinha tinha. Uma jovem chegou em Alagoas. E Maria Milza disse, Eu te vejo numa sala branca, cheia de cadeiras. Você vai trabalhar com muita gente. Os anos se passaram. E aquela jovem construiu junto com a sua família a faculdade Maria Milza, famã, que existe no recôncavo baiano. Mais um exemplo do dom de profecia. Numa romaria, levaram uma freira que não acreditava em Maria Milza. Na saída do ônibus, uma senhora pediu que a freira levasse uma rosa e desse a mãezinha. Ela jogou a flor no lixo. Discretamente. Quando chegou lá, a primeira coisa que se ouviu da boca da mãezinha foi, Freirinha sem fé, cadê a rosa que mandaram para mim? Observação. A freira não usava o hábito. E mesmo assim foi reconhecida por Maria Milza. Quantas graças! Nós já vimos o dom da bilocação, o dom da cura, o dom da ciência, o dom de sinais. O dom, agora que nós veremos, é o dom de milagres. Certa vez, os potes de água secaram. Uma romeira quis encher. Mas, ela disse, agora não. Só depois da missa. Fique tomando conta da casa. Quando a missa acabou, a mãezinha disse, vai ver a talha como está. Ela foi e encontrou. Água derramando na talha, enchendo-a. Esse fato foi presenciado por quatro sacerdotes. A própria romeira contou o fato para o padre Gabriel, dizendo, Padre, padre Gabriel, o que estou dizendo pode tirar sangue da minha veia e escrever, porque é verdade. Mais um exemplo. Uma mulher grávida, com ultrassom, confirmando o sexo feminino, foi até a Lagoas. Mãezinha disse, coloque o nome bem bonito nele, pois ele vai nascer no mês do menino Jesus. E nasceu. De fato, era um menino no mês de dezembro. A própria mãe contou essa história para o padre Gabriel. E o nome do menino é Murilo. Hoje ele é um dentista. A mãezinha conseguiu discernir mesmo o ultrassom, falando que era uma menina. Mãezinha sabia que era um menino e também acertou o mês que ele ia nascer. Mais uma história. Um protestante, de nome José Clemente, fingiu ser aleijado e foi para Lagoas. Chegando lá, começou a implorar um milagre. Mãezinha colocou a mão na cabeça dele e disse, Meu filho, você veio bom, mas voltará doente, porque zombou de Nossa Senhora. José Clemente morreu paralítico em Feira de Santana. São muitas graças, dons de Maria Mils, a mãezinha. Ela precisa ser mais conhecida. Temos que divulgar a sua vida, os seus milagres e mais do que isso, os ensinamentos. Mãezinha recebeu de Nossa Senhora das Graças, através de mensagens, muitas, muitas lições e ensinamentos que transmitiu aos Romeiros, como fazer confissões bem feitas. Sabemos que devemos confessar, mas não basta somente confessar sem arrependimento, sem mudança de vida. É preciso que seja uma confissão bem feita. Rezar o terço todos os dias, não uma vez ou outra, mas todos os dias rezar o terço. Batizar as crianças logo que nascerem. As crianças devem receber o batismo, com certeza a data mais importante da vida. Nenhuma data é tão importante quanto o batismo. Não devemos brincar, esperar, esperar meses, só para a criança sair bonita na falta do batismo. O mais importante, Maria Mils ensina, batizar as crianças logo que elas nascem. Não vestir roupas curtas, sempre ser modesta. Isto é a pureza, fazer penitência, praticar a caridade. Devemos aprender com ela a devoção que ela tinha por Nossa Senhora. Que grande devoção que ela tinha por Nossa Senhora, que grande amor. Quantas e quantas lições. Mas vou deixar aqui também um artigo, para quem quiser conhecer mais, se aprofundar na vida da Maria Mils, a mãezinha. E também rezar para ela. Aqui embaixo também está a oração, pedindo a beatificação de Maria Mils, com aprovação eclesiástica. Reze, peça a sua graça. Peça a sua graça para a mãezinha. E caso receba, deixe aqui embaixo, para a gente poder divulgar. Vamos conhecer, vamos rezar, vamos pedir a intercessão e divulgar a vida dessa grande santinha que tivemos a graça de ter entre nós. Maria Mils, a mãezinha, rogai por nós. Obrigada. 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 Obrigado.